E assim foi o início do nosso modo sobrevivência aqui no SurvivorCraft. Eu voei por aproximadamente 10 minutos em linha reta, em alta velocidade, pra chegar em algum lugar pra gente fazer o nosso modo sobrevivência. Lembrando que o objetivo principal era mostrar a mansão que eu tinha feito, só que eu tive essa ideia de mostrar só depois e depois que terminasse o modo sobrevivência. Foi uma ideia bem diferente na época, tá? E eu vou estar mostrando aqui pra vocês hoje a retrospectiva de tudo que aconteceu nessa série e até onde a gente chegou. E agora sim, pessoal, tá chegando. 9 minutos e 35 segundos. Daqui a pouquinho a gente para o relógio. E mano, onde parar vai ser ali. 10. 10 minutos. 10 minutos de voo, depois a gente finalmente chegou em algum lugar. Pra deixar mais interessante, o que eu fiz? A bússola, ela tá linkada com a mansão. Então se eu tivesse a bússola, eu saberia pra que lado fica a mansão. Então eu joguei a bússola fora, comecei a girar o mouse loucamente, cara, pra ficar mais perdido ainda. E começar o modo sobrevivência assim, sem direção, sem nada. E a gente ia precisar fazer tudo de novo, fazer outra bússola. E assim trilhar o caminho até a mansão. Modo sobrevivência, vamos lá. Bom, já comecei aqui de cara com um urso e um leão. Coisa boa que não é. E aí, senhor Alce, beleza? Como é que tá a vida aí? Flutuando muito? Caraca! E a partir daí eu já tava percebendo que a vida não é um morango em Survival Craft. Eu ainda ia sofrer muito. Chegou, homem! Ali embaixo não tá muito amigável não, hein? Olha só, já tem carvão aqui. Uma mão na roda aqui pra mim. Tem um urso ali embaixo de novo. Eita, nós. O lugar aqui tá excelente. Vamos reaproveitar aquela caverna. E é isso. Tem cavalo aqui, olha. Se eu conseguisse capturar eles aqui, né? Com areia, mano. Eles tão vindo pra cá porque tá caindo mato aqui. Então tem um jeito da gente capturar fácil o cavalo, né? Opa! Fica! Eu vou fechar aqui pra não cair um leão também em cima. E aí é a primeira noite no game que não foi tão difícil assim justamente porque eu já tinha uma caverna casa. Tô me congelando. Como assim, mano? Tampar, né? As entradas de ar pra ver se ajuda. Parece que resolveu. Deu uma esquentada. Toda a tocha também tá aqui. Por que minha mesa de trabalho ficou preta? Terminar de tirar o carvão da parede aqui? Justamente porque a gente vai, sei lá, rodar o mundo inteiro. Só vou pegar aqui o finalzinho. E a gente finaliza, beleza? E essa foi a parte 1. Na parte 2 eu já comecei a organizar um pouco mais a minha casa caverna. Eu queria colocar ali uma janelinha, uma porta, dar uma ajeitada por dentro. E aí que começou a acontecer várias coisas. Principalmente porque ali é respawn de urso. E eu não sabia até então. É melhor a gente parar um pouco por aqui e procurar comida. Eu acho melhor eu não ter vindo até aqui. E eu também nunca que vou acertar daqui, né? E ele tava voando, hein? Come aí, vai. Cru mesmo. Pula! Ai, droga, droga. Ele ainda tá atrás de mim, mano. Só que ele não consegue subir aqui. Se ele conseguisse, né? Que isso? Eu fiquei em cima do urso. Nossa, eu tô muito bom de mira. Ai, caramba! Uh! Entra aí, vai. Isso, Max. Debocha mesmo. Vamos ver se ele não dá um jeito. Pegar uns dois blocos de vidro. E deixa eu ajeitar a parede aqui. Pra ficar bonito. A temperatura, como deu pra ver ali, já deu uma queda automaticamente, né? Justamente por causa desse rombo aqui. Eu acho interessante isso. O jogo, ele tem muito detalhe, né? Caramba! Não, 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 não! Sai, sai! Ferrou! Vai ser um saco tirar isso tudo da parede agora, hein? Nunca fiz uma parede tão rápida na vida. E esse foi o final da parte 2. Na parte 3, eu já voltei diferente. Eu sabia que eu tinha que tirar aquele urso de perto da minha casa. Senão, eu sempre morreria. Usei os recursos que eu tinha pra criar uma arma mega eficiente, né? Contra o urso. Facão de madeira. E aí já dá pra imaginar o resto, né? Será que eu dou dentro, mano? Acho que não. Deixa eu recuar aqui. Calma aí, calma aí. Vou devagarzinho aqui. De repente, eu consigo, né? Segura, filhão! Droga! O cara dá uma e já atira metade do sangue. Vai! Dancei! Vai, 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 vai! Brigando aqui com o urso. Ah, malandro! Agora também não foge, não! Eu lá todo feliz descendo a espadinha de madeira no urso até dar de cara com o quê? Uma gangue de urso. Cinco urso no alto de uma montanha me esperando. E aí eu já comecei a perceber qual era do lugar, né, cara? Calma, calma, calma. Chegou. E ali? Será que é o mesmo urso? Se for, mano, eu pego. Droga! Acho que eu peguei outro. Esse aqui não tá morrendo, não. Uh! Só no... No macete aqui. Ah, tá morrendo, né? Vai! Uh! E daí pra frente a ursarada só piora. Urso na porta da frente. Urso enquanto eu tô luteando. Ursinho bonzinho. Bonzinho. Calma. Não! Urso na janela da minha cozinha. Urso me assaltando no meio da rua. Ah! Caramba! Não! Urso brigando contra os bichos. E no meio da ursarada, bicho que briga contra mim. Nossa! Eu fui percebendo aos poucos que não dava pra ficar nessa casa. Caramba, já tem outro urso aqui. Vai, 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 vai. Sai! Droga, droga, droga. Garra! O lado bom é que eu consegui muito pelo de urso e deu pra fazer uma roupa completa. Eu fiz praticamente um cosplay de urso. Tô usando roupa aqui de urso. É quente pra caramba. Mesmo assim tô morrendo congelado, né? Isso porque o lugar que eu tô é frio demais, mano. E eu ainda tô ensopado aqui por causa da chuva. Então o melhor que a gente pode fazer é correr pra dentro de casa aqui. Que já dá uma aliviada boa aqui. Bom. Ai! Nossa! Que susto, mano! Abre a porta. Cortita. Hã? Cadê você? Ih! Caraca! Corre, corre! Corre! Tomara que morra de dor de barriga comendo coisa podre aí. Ai, cara. Esse jogo me ama. Não vira. Não vira. Fica aí, fica aí. Não tem ninguém atrás de você. Ah! Agora tá correndo, né, maldito? Que bicho esperto, né? Ele espera eu virar pra poder me atacar pelas costas. Igualzinho eu fiz com ele. E sim, eu tenho que sair daqui. Não tô aguentando mais esse lugar. Então talvez a gente já pegue de uma vez esse cavalo aqui. Use ele, né? Pra andar um pouco mais rápido. E achar nosso próximo lar. E pra se mudar, eu precisaria da bússola pra apontar a direção correta. E sem minério a gente não faz. Então eu saí procurando cavernas. E aí que a gente entrou no episódio 6 e eu encontrei uma caverna gigantesca e decidi me mudar pra ela. Levar o máximo de coisas que tiver, né? E olha só, o dia já tá nascendo. Ou seja, nem vai precisar dormir. Só que dá um passeio aqui fora que não é muito recomendável, né? Deixa eu fazer aquele esqueminha de antes. Vamos ver se dá certo! Jesus! Vai, 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 vai! Fazer uma última coisa. Pra quando a gente voltar aqui algum dia, quem sabe, né? Beleza? E tá aí, fica uma lembrança aqui, né? Adeus, casinha. Até algum dia. E sim, né? Não vou deixar meu cavalo aqui. Finalmente a liberdade, né? Um bom espaço aqui pra gente sair. O bicho vai duro que nem um pedaço de madeira aqui. Ah, não. O cavalo é meu, mano. Mas ele tá fugindo de mim. Pra tu ver como eu sou um bom dono, né? Calma. Passou, passou. Ninguém viu. Por incrível que pareça, eu acho que eu me perdi. Agora que ferrou. Mano, por que lua cheia justamente agora? Me diz isso. Acabei caindo do cavalo. Vai. Volta aqui. Deu ruim. Ah, lobisomem, como eu te odeio. Você não tem ideia, cara. Que tragédia. Eu não acredito que eu perdi tudo. Meu cavalo. Meus itens. A única coisa que me sobrou foi o quê? Aquela caverna lá, né? E aí a gente fez tipo um recomeço na caverna. Transformou na nova casa. E já ficou ali procurando minério pra gente fazer a bússola. E descobrir pra onde a gente tinha que seguir jornada na sequência. Meu objetivo era pegar aquilo tudo e trazer pra cá. Mas como deu ruim. E aqui dentro já tá bem mais arrumado, né? Fiz uma parede aqui com duas portas. Tem mesa de trabalho. Como tá dando pra ver, eu já dei uma explorada de leve aqui. Coisa leve assim, né? Só que por cima mesmo. Só que lá pra baixo, mano, tem muito o que olhar, né? Nossa, mas tem muito disso aqui, mano. Quanto mais fundo a gente vai, melhor, né? Porque eles costumam colocar os minérios mais raros lá pro fundão. Vamos ver aqui onde a gente pula. Nossa senhora. É uma baita de uma queda isso aqui. Pelo menos três tipos de minério diferentes a gente já tem, né? Vamos pegar mais. O caminho já tá ficando bem... Bem mais fácil aqui. Só não dá mole que dá, né? Pra gente chegar lá. Tá, vou dar uma olhada aqui do lado. Um descidão aqui. Opa! Iron, tá aqui em fim. Ou seja, a partir de agora a gente pode fazer alguma coisa aí bem mais resistente, né? Deixa eu acender com a minha última tocha aqui. Nossa, mano. Isso aqui é muito grande. É melhor eu voltar aqui que eu vi alguma coisa que não era pra ter visto. Tomara que aquela coisa não tenha me visto. Diamante! Eu acho que eu já até peguei o cobre aqui. Vamos só juntar depois com o diamante. Tá feito, né? Caramba, a gente chegou no limite do mundo aqui, né? Aquele bloco inquebrável. Ou seja, aqui pra baixo eu acho que não tem mais nada, né? Tipo limite. Pegamos o diamante aqui e a gente vai fazer logo essa bússola aqui de uma vez. Tô ouvindo uma barulhada ali. Rapaz, onde esses bichos se escondem? Vamos tentar fazer a bússola aqui? Se eu não me engano, é assim que se faz. E tá aí, mano. Já temos ela. E nessa altura do campeonato eu comecei a criar várias gambionças pra sobreviver. Dá uma olhada nessa aí da lava que eu fiz. Peguei lava num lugar que eu achei lá embaixo. Uma caverna vizinha, né? Já vou mostrar pra vocês também. E trouxe a lava aqui pra cima. Por causa desse negocinho de temperatura aqui, né? Quando fica assim no laranja não tem problema. Você pode estar até sem roupa aqui. E você não pega resfriado por causa da temperatura. E deu certo. Isso aqui espanta os animais. Ilumina tudo aqui. E ainda deixa a gente quentinho. E isso aqui é outra coisa. Outra técnica aí que eu consegui aqui. Eles geralmente fogem, né? De perto desse negócio aqui pra não ficar se espetando. Então eu chego perto aqui, fico rodeando. Eles tentam me acertar, não conseguem. E eu ganho vantagem. Então tem minhas técnicas aqui. Já coloquei aqui também. Agora vamos ver como é que eu vou fazer aqui. Que eu acho que a gente já vai se mudar. E sim, a bússola já tá apontando ali pra onde a gente precisa ir, né? Finalmente. Então eu vou descer aqui rapidinho. Vamos nós. Cheguei. Tem bagulho pra caramba aqui, meu irmão. Então eu cavei isso aqui tudo. E acabei finalmente chegando aqui na caverna vizinha. Que, por sinal, eu não explorei muito, né? Mas nem vou ficar perdendo muito tempo aqui, não. Porque a gente ainda tem que seguir muita coisa pela frente. Então eu vou só subindo aqui. Será que é o céu? Já na entrada ali a gente procura um lugar pra fazer casa, né? E agora a gente vai seguindo aqui a bússola. Que tá apontando pra lá. Então vamos fazer uma casa aqui. Em qualquer lugar, né? Por enquanto. Só pra poder passar uma noite. Porque tá ficando bem escuro aqui. E a gente não vai querer morrer tão cedo, né? E esse foi o final da parte 7 e início da parte 8. Trancado num buraco cheio de bicho em volta de mim. Mas pelo menos com a bússola e pronto pra seguir viagem. A partir daí eu fiz uma parte do modo sobrevivência em live. Então acabou não ficando salvo. Mas aí eu já voltei a série com um lugar um pouco diferente. Que já seria a metade do nosso modo sobrevivência. E eu vou deixar pra parte 2 desse vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo, gostaram desse resumão. Deixa aí nos comentários o seguinte. Parte 2. E aí quem sabe eu trago a continuidade e a gente assiste junto aqui até o final. É isso então. Vou ficando por aqui. Tudo de bom sempre. Valeu! Até mais!